Música O Atitude em Ação veio hoje registrar aqui no Lixão de Gramacho, no projeto 5 pães e 2 peixinhos, um pouco do que a Igreja Batista Atitude Central da Barra tem feito aqui no Lixão de Gramacho. Confira! Eu acho que está sendo uma experiência incrível para a juventude, porque a gente não quer uma juventude de oba-oba, a gente quer uma juventude consciente de seu papel, consciente de sua vocação missionária no mundo. Então tudo que a gente faz com amor para Deus, Deus se agrada de nós, tá? Então por isso amem, simplesmente amem. E o pessoal do GAD, que está voltando com tudo, vem. O pessoal do B1, o pastor Thiago, o pastor Haneson, vamos mobilizar o pessoal, vem pessoal, que a gente precisa muito de vocês. E assim terminamos o nosso primeiro Atitude em Ação. Sabe aquele alimento que você doou? Ele está aqui. E vai servir de provisão para muitas pessoas aqui no Lixão. Eu conto com você, para que da próxima vez, tenhamos muito mais do que isso. Yeah. E aí Obrigado.